Especialmente, pra todas elas, fiz esse vídeo, só pra ver elas, descendo, descendo, descendo Eu choro a minha, tá via, tá via, tá via, tá via no chão, tá via, tá via, tá via Tá via no chão, tá via, tá via, tá via, tá via, tá via Tá via, tá via no chão, tá via, 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 tá via Hey guys, do you guys remember, I told you about the carnival in Brazil, so the concerts on the top of the truck Tonight we're having a rehearsals, like rehearsals for carnival, it's a four hour show And I'm here inside of the truck, look at this That's the truck, on the top of this truck, it's the stage And people are just gonna follow the truck While we're singing for like four hours or something like that I'm gonna show you here the story, it's gonna be crazy Crazy A era pra ter subido no meu Close Friends, eu postei aqui sem querer Porque eu rado, meu cuafo, deixa aí, é, isso aí É pra pros meus amigos Ih, topocada No chão, lá, kiki, lá, kiki, lá, kiki, lá, kiki, no chão, lá, kiki, lá, kiki, lá, kiki Vai, joga a kiki Joga a kiki pra trás, pra trás Joga a kiki pra trás Joga a kiki pra trás Joga a kiki pra trás Gente, isso que é a estrutura, a gente chegou aqui, ó É o mundo se acabando É o mundo se acabando Joga a kiki pra trás, vai só rindo Eu sou um pequeno e meia gás Com o nosso sonho, mais saudades sem paz I've been faking love, I've been faking love It's true, now we're breaking up, now we're breaking up Uh-huh, but I've been faking love Sai, tu, show, rap! Uh-huh, 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 uh-huh Tchau, tchau. Zong, zong, zong em renafai Pilo e no renafai Nosso總ito se canso minha renafai Vai shangir o somo que eu queria Pelo e no renafai Saindo e no renafai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?